Música Olá, eu sou o Caio, você está no canal da CFX Sports, seja bem-vindo E sim, você esqueceu que o UFC de hoje era de manhã cedo, muito cedo Acordei às seis e meia da manhã para fazer este vídeo para vocês Então deixe seu like por dois motivos Primeiro para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo Assim ele vai recomendar todos os outros vídeos que a gente tem no canal Quais são esses tipos de vídeos? Além de notícias, dicas de artes marciais e diversos tipos de combate Transmissões ao vivo de vários eventos Lutas exclusivas filmadas pela produtora CFX apenas aqui para o canal do YouTube Então, obviamente, você se inscreve Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, do lado vai abrir o sininho Dentro do sininho, vocês clicando nele, vai ter ali Receber todas as notificações, clica ali Aí sim, vocês vão ficar por dentro de tudo o que acontece no canal da CFX Sports E galera, eu sei que muitos de vocês já sabem Mas sempre tem gente que cai aqui e não entende que os direitos autorais do UFC É impossível trazer a luta inteira em vídeo em qualquer canal do YouTube A não ser no próprio canal do UFC Então, o que a gente faz aqui na CFX, a gente traz com muitas imagens E um roteiro que a gente escreve durante o combate Onde a gente assiste a luta A gente traz o que aconteceu de mais importante para vocês, beleza? Sendo assim, sem mais demora Vamos ali para o estúdio ver o que aconteceu nesse combate E a gente se vê no próximo vídeo No primeiro round, o brasileiro começa com um frontal já no rosto do Xing Ling Marcando a distância Seguido de um chute baixo Os dois mantêm a distância de perna Se estudando naquele comecinho, sem muitos golpes contundentes Em um outro chute, o chinês grampeia a perna do capoeira Joga ele para o chão pontuando A luta volta em pé Mais alguns chutes do brasileiro Em um round morno de muito estudo Termina com um diretaço do chinês Que quase nocauteia o Eliseu Colocando o chinês na frente desse round E a gente já parte para o segundo Com uma confiança do chinês Aumenta Ele acha a distância Coloca mais uma mão perigosa no brasileiro A luta fica morna durante a metade do round E do meio para o final O capoeira joga bom chutes Mas ainda com aquele receio De encontrar mais um direto do chinês No final do round, o brasileiro tenta pontuar Aumentando um pouquinho o volume de golpes Mas o round termina No último round, o Eliseu Capoeira começa mais dinâmico Tentando buscar a luta Encurtando a distância para resgatar o combate Que estava 2x0 para o chinês A investida dura pouco O round fica morno novamente Mostrando o brasileiro ainda com o receio Daquela mão direita Capoeira foi quedado O chinês pontuou mais uma vez Ele se levanta Já mostrando um pouquinho de cansaço E no final do round Entra um uppercut do chinês Que tonteia demais o brasileiro Colocando ele na grade E terminando com mais uma sequência Fulminante no boxe Onde nocauteia o brasileiro E quebra a sequência de vitórias dele A gente não teve muita trocação franca Não tivemos muitos momentos de perigo Nem para o chinês Nem para o brasileiro A luta estava muito estudada E na distância de perna Bem longa Com chutes do brasileiro Mas quando entrava a mão Era a favor do chinês Até que uma entrou ali Perfeita E acabou nocauteando Infelizmente O Eliseo Capoeira Beleza pessoal Aqui estão aparecendo dois vídeos Um sparring meu de kickboxing Que eu fiz alguns dias E aqui Uma luta minha de Muay Thai Para vocês curtirem E aí a gente se vê Daqui a pouquinho Mais um vídeo no canal do CFX Grande abraço A gente se vê E aí a gente se vê Obrigado.